Hoje, no mundo do Minecraft, a roleta misteriosa vai escolher os nossos aliens de Ben 10. E a gente vai ter que batalhar utilizando os aliens que a roleta escolher. E quem fizer mais pontos é o grande vencedor. Então, sejam todos bem-vindos a Ben 10 Minecraft. Então, bora lá, rapaziada. Aqui hoje, eu e meu parceiro Rajinx, vamos estar fazendo um desafio. Que, bom, é novo e não é novo aqui no canal. Fala aí, Raio, você tá pronto? Tô com saudade, né? Tô com saudade, né? Ai, 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 cara. Não, mas assim, ô Rajinx, o porquê eu falei que é novo e não é novo esse minigame? Porque, primeiramente, galera, eu já fiz alguns minigames de roleta. Só que era a roleta do Google que roletava. E vocês não curtiram muito. E eu também já fiz aqui o tradicional, né? Do mapa de uma pessoa que... Bom, a pessoa que me passou esse mapa aqui é o meu arco inimigo, tá, galera? Não falo nada, mas não fecho com ele. Mas, então, esse mapa aqui é dele, ó. Você vem aqui, pega o efeito, tem que pegar o arco e flecha e tentar acertar, né? Tipo, vai lá e acerta a cor. Porém, Rajinx, o nosso jeito vai ser diferente e eu acho que vai ser mais divertido, cara. Ai, meu Deus. Ó, porque assim, ô Rajinx, pra gente roletar, a gente mesmo vai ter que ficar girando o mouse e soltar na hora que achar que é bom. Mas, tipo, girar de verdade mesmo, tá ligado? Ih, acho que isso é muito fácil, né? Sem o Andrake, mano, sem o... Beleza! Beleza! Ai, ai, ai. Então, galera, vocês já viram como vai ser. Então, bom, antes de tudo, já deixa o seu like. Que o like tá ajudando muito agora que o YouTube atualizou. Ele vai mandar o vídeo pra cada vez mais pessoas. E vai estar ajudando o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia. Então, bom, meu mano, Raio. Vamos lá? Você está pronto, mano? Mano, eu estou prontíssimo. Então, eu deixei primeiro, deixei primeiro. Pode ir, pode ir. Vamos fazer uma brincadeira, vai. Torneio, arco e flecha, valendo agora. Quem perder é o último. Você acha? Ai, cadê você, crede? Achei. Cadê você, crede? Opa, eu estou te vendo, mano. Eu não estou te vendo, não. Cadê você? Ô, senhor, cadê você? Mano, eu estou bem... Eu estava... Eu não estava nesse pau, mano. Ai. Acertei já uma. Ai. Toma, toma. Ui. Calma. Toma. Ai, meu Deus. Ai. Mano, é muito difícil. Toma. Calma. Toma. Não, não, não. Eu sou bom no arco e flecha, né, mano? Estou aqui, seus itens. Deixa eu colocar aqui o Keep Vector. E o Crazy 1007 é o primeiro. Bom, Raio Jinks, eu sou muito bom no arco e flecha. Eu esqueci de te falar nisso, mano. Tipo, de verdade, eu sou muito bom, mano. Mas vamos lá, então. Vamos, 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 vamos. Espero que eu pegue uma cor. Soltei. Eu peguei verde ou tu foi no branco? Mano, dando zoom aqui assim, eu analiso que é verde, ó. Bato o martelo. Ah, bato o martelo. Então demorou. Pode ir, então, Raio Jinks. Se a minha cor é verde, eu quero ver a sua. Aham. Azul. Azul. Beleza, então. Ó, você está do meu lado, parceiro. O pior é porque parece que a gente está mirando, mas não mira. Porque eu fico assim, ó. E daí solto o mouse, mano. Interessante, mano. O meu alien é interessante. Qual é o seu alien aí? Ô, Cris, você me roubou. Por quê? Acho que você falou assim, Azul vai ser do Raio Jinks e eu vou roubar. Eu vou colocar coisa ruim pra ele. Por quê? Não sei, mano. Calma aí. Eu vou virar o alien aqui. Na real, quem que é o Spantoide? Que eu não sei. Você não sabe quem é o Spantoide? Nossa, ele é muito forte, mano. E você está reclamando aí do Spantoide? Quer trocar aí, não? Calma aí, que eu estou tentando achar ele. Achando dele, eu viro ele aqui e vejo. Não, ele é muito forte, Spantoide. Tipo, ele é tão feio, o Raio Jinks, tão feio, que se a pessoa, tipo, olhar pra ele, a pessoa morre de medo, mano. Cadê? Você já achou aí o Spantoide aí, meu mano? Ô, Cris, eu sou muito lento, cara. Não, ele é lento e feio, mano. Deixa eu tentar ver o Spantoide, velho. Olha ele aí, ó. Ele é muito. Não, ele não é. Eu não sei se ele é muito feio ou se ele não é feio, mano. Eu vou deixar pra vocês comentarem se o Spantoide é feio ou não é. Mas o Raio Jinks é feio, mano. Então combina com você, Raio Jinks. Que isso. Mano, você é feioso e agora vem pra cá, gente. Eu já sei o que dá pra fazer. Paralisei você, né? E aí? Ah, meu Deus. Eu não paralisei, né? Eu não paralisei, né? Eu sou com um stun maluco aqui. Toma. Você tomou muito dano? Não, pior que ele tomou. Nossa. E aí? E aí? Cris, e aí? Foi mal, mano. Você também me deu stun, velho. Nossa. Ô, o pior que o Spantoide é forte na mão, mano. Mano, você também é, tá? Você é muito forte na mão, mano. E eu acho que não vai dar pro gato, mano. Não vai dar pra mim, mano. Oi? Não! Caraca! Então o gravataque é muito forte na mão, velho. Você tirou duas hotbars de vida minha, mano. Cara, você tirava uma hotbar só por um tapa. E é por esse motivo, Radinx, que eu vou de novo, mano. Já tá 1 a 0 pra mim, cara. Manda a busca aí. Pode ir, pode ir, né? Manda a busca aí, meu parceiro. Manda a busca que agora você não vai conseguir. E toma. Nossa, passou voando por muito, né, mano? Nossa senhora. Tão ver? Nada ainda. Caraca, eu tô muito ruim, velho. Caraca, Radinx, tá difícil demais, mano. Aê, laranja, laranja. Ó, e agora eu vou indo e... Eu girei muito rápido, mano. Azul de novo. Azul de novo pra mim. Nossa. Meu Deus, calma. Oxi. Foi preto, será? Foi preto. Mano, sabe o que eu não achava que era onde era aí, mano? Eu achei que ia no roxo, mano. Foi preto, foi preto, mano. O meu é laranja e o seu é preto. Vamos ver qual área tem no meu. Tá, o meu é interessante, mano. Uh, o meu é fortinho. Qual é o seu? Mano, eu vou virar ele, peraí. Ai, mano, eu já até... Preto, mano, é aquele, né? Ah, cromático. Pô, o meu é o Shock Squad, mano. Pô, esse cromático é bonitão, velho. Ó, e muito forte, eu tenho certeza que o seu é mais forte que o meu, Rai Jinx. Não sei não, mano, não sei não. Ah, é o cromático, né, cara? Ô, deixa eu ver mesmo esse cromático aí, mano. É, ele é da hora, né, mano? Ele é, mano, mas o teu é o meu amigo, né? É meu irmão. É verdade, né? Esse daqui é um dos seus favoritos, não é? Ah, é. Ele tem que ser, mano. Ele tem o mesmo poder que eu, né? Você viu, né? Então você gosta de tudo que é de raio? Ah, mais ou menos. Beleza, beleza. Não vou nem falar nada. Tá valendo, Rai Jinx? Fora, mano. Escudo, nossa, que da hora. Toma escudo. Vai o cromático aí, toma de novo. Toma. Ô, que da hora. Se eu ficar segurando aqui, é como se ele soltasse com a mão, velho. Eu vi, acabei de ver, mano. É, é, é insano, né? Aham. Beleza, então, Rai Jinx, toma um raio aí. Ih, você tomou, hein? Vem cá, agora eu vou te dar tava, mano. Ô, eu vou ficar dando dano aí, mano. Toma, toma. Nossa, que isso? Ô, o cromático. O quê? Você tirou uma hotbar já, mano. Toma, vai tirar a segunda. Você também dá dano, Crele. Ai, eu só tenho uma hotbar de vida, velho. Sai, para. Nossa, nossa. Vem cá, eu tenho duas. Vem cá, eu tenho duas. Só sai, para. Vem cá, vem cá. E aí? Ô, o Crele, toma um raio aí, vai. Toma. Mano, eu tô com... Mano, vem cá. Mano, vem cá. Para de fechar longe, velho. Não, 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 não. Toma. Quanto de vida você tá, mano? Ah, eu tava com... Eu tava com dois corações, Rai Jinx. Caraca, mano. É, Rai Jinx, quantas cores faltam agora? Cara, falta uma, duas, três, falta quatro cores, mano. Da hora. Ô, Crele. O quê? É burro demais, né, mano? Por quê? Mano, se a gente fez quatro, né? Só havia as quatro debaixo. Não precisa contar, fazer uma contagem toda maluca. Ah, mano, para de me zoar, cara. Pode ir primeiro, vai. Eu posso ir, eu posso ir? Claro que pode. Mano, eu vou tentar pegar a minha cor, Rai Jinx. Mano, então agora, ó, ó, ó. Fechei o olho? Nada. Tô com o olho fechado, o olho fechado. Minha cor, nossa, que pilantra, velho. O cara pegou a minha cor, mano. Que moleque, nossa, que moleque pilantra, velho. Peguei o azul que já saiu. Opa, o azul já saiu, né? Já saiu, eu peguei. Caraca, tá muito difícil, velho. Caraca, moleque. Ô, eu vou desistir dessa profissão, mano. Eu vou desistir disso daqui. Pegou amarelo. Eu peguei amarelo? Achei que tinha pegou vermelho. Beleza, então. Pegou amarelo. Amarelo, deixa eu ver o que tem no amarelo. Nossa. Qual você pegou? O que você pegou? Mano, vamos esperar, porque eu vou ter que fazer o grito dele. Grito dele? Você vai esperar e fazer o grito dele, mano. Mano, essa foi a pior habitação de um armossauro que eu já ouvi na minha vida. Como é o bigodóide, mano. Você é um bigodóide? É um bigodóide. Olha isso, ele... Ah, mano, esse ali aqui é troll, né? Ô, Raidinho. Mano, você tá com a vida cheia, ó, bigodudo. Eu tô, você não tá, não? Ih, eu não tô nada. Então, calma aí que eu vou arrumar isso aqui agora, mano. Aí, é o bigodóide. Agora eu tô regenerando. Mano, eu vou pegar no teu bigode, mano. E você tacar no chão, assim, uuuh, uuuh. Ah, para com isso, velho. E virar assim, uuuh, e daí a gente derrotar, mano. Nada a ver. Tá valendo, tá valendo? Ó, tá valendo e tomar uma palma já. Tá, nossa, que dano! Que isso! Toma. Nossa, e o que é isso? Toma aqui. Mano, olha que todo mundo é fraco. Ah, mano, eu me arrependi, velho, de não ter feito isso. Seu fraco não é fraco, não. É boba tudo. Ah! Vamos! Era para eu ter começado o gigante já desde o começo, né, Rajinx? Mano, pior que o seu tapa é normal já, mano. Era... Faltava dois corações para tirar uma hotbar inteira, mano. Nossa, caraca. Então foi... Foi disputado, disputado, mas agora a Rajinx virou o jogo. Ele está com dois pontos e o Crazy está com um. Sabe o que isso daí quer dizer, Rajinx? O que eu vou ganhar? Que essa é a rodada decisiva aonde eu só posso empatar. Oh! Calma lá, a gente pode fazer algo legal. Se eu ganhar essa rodada, empata, certo? Aham. Se empatar, a gente vai sair colocando... Você vai colocar os seus modos em cores e eu coloco os meus modos em cores. E, tipo, isso se empatar, tá? E, bom, você vai saber a cor que eu... Tipo, quando eu pegar a cor, você vai saber o alien que eu peguei, tá ligado? Ou eu vou saber, entendeu? Tipo, assim, eu não sei se você entendeu, mas... Ah, não, é... A gente vai colocar e eu não vou saber de nada porque eu tenho a mente... Mano, né? Ai, ai, ai. Vai lá, vai lá. Mas eu vou aqui. O palco tem mesmo? Ó, agora só tem o roxo e o branco. Você acertou o roxo. O roxo tem? É. O roxo já tem? Então só sobrou o branco pra mim, é. Vamos ver o que eu pego aqui. Perdeu, perdeu. Mano, não perdi, não. Você perdeu sim, mano. Eu peguei a alien X? Eu peguei a alien X. Eu também peguei a alien X. Tá tudo sombreado. Olha aqui, olha só o meu dele. Cara, eu não consigo ver, mas espero que aí da sua tela o Gabi se coloque, né? Então aqui, permissão... Opa, calma aí. Tô falando aqui com a Serena, mano. Ela não tá querendo ser minha amiga aqui, não. Toma. E aí? Ah, mas aí quando você fica com... Tipo, a alien X dele vem. Agora fica normal. Mas na hora que você chegou, Crazy, tava tudo sombrio, assim, mano. Sério? Não tinha mais o sol, velho. Não tinha mais o sol. Deixa eu ver o negócio, tá valendo? Hakai. O que que você aí faz? E aí, Crazy? E aí? Eu tô vendo uma pedra aqui, mano. Eu não sabia que esse poder era isso. Era isso, né? Ah, nossa, que da hora. O Rayjik foi meio sufocado aqui, ó. É zoeira. Vem pra cá. Pode voltar pra cá, que eu vou soltar o teu poder, então. Já era. Não deu. Ah, Rayjik. Você queria ver o buraco negro, né, mano? Deixa eu ver esse buraco negro aqui, ó. Toma. Crashinho, mas... Não vai crashar. Você matou eu, mano. Você matou eu. Ô, o buraco negro é muito irado, velho. É. O quê? Fala pro mapa que é irado. Nossa, quebrou até aqui atrás. Nossa, olha isso. Vem aqui, ó. Ó, sorte tua que a gente não tava usando a sombra aqui, ó. Aqui, ó. Cara, tudo isso foi um buraco negro. Cara, ô, o alien X é bizarro, velho. Mas então, ô, Rayjiks. Eu empatei o jogo, então agora tem todas as portas. Escolhe quatro cores aí pra você colocar os seus aliens que você pegou, tá? Mano, deixa eu colocar. Já coloquei em uma, tá? Ah, mas só fecha as portas pra eu saber qual é, pra eu não ir, né? Fechar, né? Eu preciso fechar. É, eu vou colocar então na vermelha aqui a minha cor. Não, é essa aqui. É essa aqui que eu coloquei. Beleza. Eu tô colocando aqui de forma aleatória, mano. Já coloquei em todas aqui. Já coloquei em todas? Coloquei também aqui, então. Então, eu sou o primeiro, né? Mano, é muita maldade. Eu vou deixar você ir primeiro, na real, porque eu sei onde tá o alien X, né? Então é muita maldade. Pode ir. Ah, tá bom, então. Vamos ver. Roxo. Roxo, você pegou roxo. Cara, eu já nem lembro mais onde tá o alien X, mano. Ah, essa foi tua. Eu não lembro mais onde tá o alien X, mas girei. Peguei o verde. Peguei o verde. O verde foi seu, né? Eu acho que sim. Caraca, você pegou o meu. Qual é? Espantoide? É. Nossa, qual você pegou? Shock Squat, mano. Ah, eu acho que dá PVP. Shock Squat e Espantoide, velho. Eu acho que dá PVP. Mano, a última foi isso, não foi? A última não foi os dois? Não, foi o Shock Squat contra o Cromático. Nossa, ele é muito lento. Rajinks do céu, mano. Caraca. Mano, eu vou perguntar pro público. Galera, quem vocês acham que venceria no desenho? O Shock Squat ou o Espantoide? Eu chuto no Espantoide, mano. O Espantoide, eu acho que ele é mais forte, assim, se não me engano. Você acha que quem ganharia o Rajinks? Mano, lógico que o meu amigo é o Shock Squat, né? Então vai, tá valendo? Batalha final? Nossa, olha que sujo, mano. Que sujo. Tô com medo de acertar e crachar de novo. Mas não é só, toma. Toma, eu não tô conseguindo soltar o poder em você. Caraca, moleque, que dano. Toma. Beleza. E aí, quer dizer, tá deixando de sumo, né, seu safado? Eu só tenho esse poder, mano. Quanto de vida você tá aí? Toma aí, toma aí, meu raio. Toma. Meu Deus. Quanto de vida você tá aí? Não consigo te ver, cara. Eu tô com pouca vida já. Ai, ai, eu pulei no... Eu pulei na caverna. Sai daqui. Quanto de vida, quanto de vida? Nossa, nossa. Tô com uma barra só. Eu fiquei com, mano, dois... Eu fiquei com cinco coração, Rajinx. Caraca, mano. Ele é mais tanque, mano. Ô, mídia é demais, mano. Eu gostei de fazer esse minigame aqui. Mas deu a lógica, né, Rajinx? Deu a lógica. Minigame tem Crazy Rajinx, mano. Não adianta, né? Você vai perder. Ô, Crisinaldo, você usou um Alien X, cara. Tá uma vergonha na cara, cara. Tá uma desenha na cara. Isso foi sorte. Tá uma vergonha na cara. Isso foi sorte. Ele vai até embora depois dessa, galera. Vai até embora.